Ah! Não, por favor! Oi de novo! Não, 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 não! Tá mei de novo! Vai… vai! Quero viver pra me arrepender disso. Oi, esse é o voo pra Newark? Infelizmente, devo pedir que pare o helicóptero, senhor. Um motor já foi. Falta o segundo. Esse é o seu grande plano? Substituir o Fisk? O Fisk é só o começo! Esse é o seu plano. E bem rápido. Esse é o plano! Claramente você consegue! Você consegue, você consegue, você não consegue! Por favor, não faz porrada! E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.